No princípio, é um prazer estar com vocês aqui, vocês que estão aí sob a liderança da pastora Gris, na verdade ela exagera um pouquinho do respeito, mas está perdoada. Eu acho que hoje, para falar sobre o êxodo, a pastora Gris havia falado sobre a gente falar um pouco, um resumão do livro de êxodo, e a gente vai falar um pouco a respeito desse livro que é, por incrível que pareça, disse que é o livro mais importante do Velho Testamento, o livro de êxodo. E isso porque a graça não é revelada no Antigo Testamento tão evidente como no livro de êxodo. Então, o livro de êxodo é de uma importância extraordinária, apesar que não entenderíamos o êxodo se a gente não tivesse o livro de Gênesis. Então, a gente vai ler o capítulo 1 de êxodo. Já posso falar, pastora? Já estou falando. Usa o zoom para o senhor. Fica à vontade, é seu. Então, a proposta é a gente falar aqui sobre o êxodo mesmo, não é isso? Isso. Porque se eu puder explanar, mas fica à vontade se precisar ir em algum outro livro, falar. Eu quero só ler aqui, eu quero só ler o versículo 1 de Gênesis 1, o versículo 1 de Êxodo 1, o versículo 1 de Levítico 1, o versículo 1 de Números 1 e o versículo 1 de Deuteronômio 1. Porque esses cinco livros, eles, esses cinco livros diz respeito à Torá. Então, em Gênesis 1, verso 1, diz assim, no princípio, no princípio, começa o texto com esta palavra, no princípio. Eu quero ler só as primeiras frases de cada versículo. No princípio, em Êxodo 1, versículo 1, diz, estes, pois, são os nomes. Porque o nome Bereshit, que é Gênesis, significa princípio. E o nome Êxodo, que é Shemot, significa nomes. Significa nomes. Levítico, capítulo de Número 1, versículo de Número 1. A frase, o versículo começa com a frase, e chamou, e chamou. No livro de Números, capítulo de Número 1, versículo de Número 1. Diz, falou mais o Senhor a Moisés no deserto. E no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo de Número 1. Começa dizendo, estas são as palavras. Estas são as palavras. Então, estes cinco livros da Bíblia são conhecidos como a Torá. Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na língua hebraica, e a gente fala muito sobre o hebraico, mas é bom que se entenda que quando a gente recorre ao hebraico do Antigo Testamento, ou grego do Novo Testamento, é porque essas duas línguas foram as línguas originais do Velho e do Novo Testamento, respectivamente. E quando a gente recorre à gramática do hebraico, por exemplo, a gente encontra muita coisa que, em português, a gente não entenderia. Porque a gente entende o Êxodo como sendo a retirada dos filhos de Israel, depois de 430 anos do Egito, em direção a Canaã, que é a terra que Deus havia prometido aos seus pais de Ligidaria, Abraão, Isaac e Jacó. Então, o que a gente entende do livro de Êxodo é que o Êxodo, ele conta a história de como os israelitas deixaram para trás a escravidão no Egito e seguiram em direção a essa terra chamada Canaã. E, claro, estavam sob, debaixo da liderança de Moisés. Mas, quando a gente recorre ao hebraico, a gente entende que o nome Êxodo, Êxodo, o nome Êxodo significa nomes. Porque o nome Êxodo, em hebraico, é Shemot. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. No hebraico, o Gênesis é o Bereshit. O Êxodo é o Shemot. O número é Vaikra. O número é Temidbá e Deuteronômio, Devarim. Então, Gênesis é Bereshit. Êxodo, Shemot. Levítico, Vaikra. Números, Bemidbá e Deuteronômio, Devarim. Na nossa língua portuguesa, nós não entenderíamos a frase que é formada com estes cinco primeiros livros da Bíblia. O Gênesis, que é Bereshit, é no princípio. Porque a frase que se chama nos cinco primeiros livros é registrada exatamente em cada palavra que está no versículo 1 de cada capítulo, como a gente viu. Então, Bereshit é no princípio. O nome Êxodo significa nomes. Nomes, no plural. Nomes. Levítico significa chamou. O livro de números significa no deserto. E Deuteronômio é as palavras. Só repetindo, Gênesis é no princípio, que é Bereshit. Shemot, que é Êxodo, significa nomes. Levítico, que é Vaikra, significa chamou. E números, que é Bemidbá, significa no deserto. E Deuteronômio, que é Devarim, significa as palavras. Então, é mais ou menos assim. No princípio, o nome. Porque essa palavra Êxodo, que significa nomes, o superlativo de nomes, é nome. Quando nós encontramos essa palavra nomes no livro de Êxodo, por trás desses nomes tem o nome. Porque a palavra Shem é nome. E Hashem é o nome. Então, forma-se uma palavra no princípio, Hashem, que é Deus, o nome. Chamou do deserto as palavras. É por isso que muitos entendem que o livro de Êxodo é o livro mais importante do Antigo Testamento. Porque o Hashem, que é o eterno, o eterno de Israel, o nosso Deus. Ele deu as suas palavras para o povo quando os retirou do Egito em direção ao deserto, a terra prometida. E a gente sabe que foi exatamente no deserto, após 14 dias que saíram do Egito, Deus deu os cinco primeiros livros a Moisés, quando convidou Moisés para subir no monte. E vocês lembram que isso está lá em livro de Êxodo, capítulo de número 25. Foi um jejum sobrenatural de Moisés, 40 dias e 40 noites. As duas únicas pessoas que jejuaram nesse período de tempo foram Moisés e Jesus. Nenhuma outra pessoa jejuou 40 dias e 40 noites. Os antigos dizem que Moisés não comeu, não bebeu e não teve necessidades fisiológicas. Ou seja, Moisés não foi ao banheiro. Porque o jejum de Moisés era sobrenatural, porque ele necessitava atingir a natureza dos anjos para poder ver o tabernáculo celestial. Tanto que Deus, quando mostrou o tabernáculo celestial a Moisés, Deus disse a Moisés, faz uma aí embaixo conforme o que eu estou te mostrando. Então existe um tabernáculo verdadeiro, um tabernáculo original. Moisés viu e depois de 40 dias e 40 noites de sobrenatural, quando ele vê o tabernáculo celestial, ele desce do monte, na sua face está a glória de Deus. Nas mãos de Moisés estão as tábuas da lei. Lembrem-se que os mandamentos a gente conhece como 10 mandamentos, mas dentro desses 10 mandamentos estão mais 613 leis de Deus. 613 leis. Então Moisés desce com a glória de Deus no rosto, na face, ele desce nas mãos com as tábuas e no coração com uma planta do tabernáculo. Como disse no princípio, Êxodo é uma continuação do livro de Gênesis. Se a gente não lê Gênesis, a gente não vai entender no livro de Êxodo. E é bom lembrar que Moisés é o último do Gênesis. Nós conhecemos Moisés como o último da pré-figuração profética da graça, porque Gênesis é graça. Gênesis é uma espécie de graça. Gênesis é pré-figuração profética da graça. E Moisés é o último dessa graça, apesar de que a graça está em todos os períodos do Antigo Testamento. Na inocência, na consciência, no governo humano, na patriarcal, na lei dos profetas. A graça está evidente hoje, afinal de contas a gente está vivendo a era do tempo da graça. Então, a graça sempre esteve presente em todos os períodos, se a gente dispensacionalizar os períodos. A Bíblia não fala de sete dispensações, fala apenas de três no livro de Efésios. Mas como somos dispensacionalistas, não há pecado absolutamente nenhum de dispensacionalizar os períodos ou os tempos. Assim como não há erro absolutamente nenhum de falarmos da trindade, uma vez que na Bíblia não existe a palavra trindade. Mas a gente sabe que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, portanto, a gente usa a palavra trindade. Da mesma forma, a gente dispensacionaliza os períodos. Nesses períodos dispensacionais, a graça esteve presente em todos, todas elas. Todas elas. Então, a gente precisa conhecer o livro de Gênesis. Moisés faz parte. Moisés é o último desta prefiguração profética da graça. Por essa razão, pastora Grícia, que muitos defendem que Moisés, por ser um antítipo de Cristo, ou um ancestral humano de Cristo no Antigo Testamento, Moisés desfrutou de coisas que... E isso aqui é curiosíssimo, sabe? É curiosíssimo. Curiosíssimo. Porque tudo que o sumo sacerdote vivenciava dentro do Santíssimo, quando ele entrava de ano em ano, ele só presenciava isso apenas esta vez durante o ano. Ele tinha que entrar vestido a rigor, com éfode, com peitoral, com a tiara na cabeça, com as cinetas. Não havia corda amarrada na cintura do sumo sacerdote, como alguns defendem. Isso é apenas uma tradição, não é bíblico. Então, ele entrava vestido a rigor no Santíssimo. Os antigos dizem que da noite anterior, para o dia que ele ia entrar no Santíssimo, ele não dormia. Para que, se porventura, ele dormisse, não ter sonhos impuros, porque no outro dia ele ia estar diante de Deus do Eterno. Então, ele tinha que entrar em todas as suas vestes, ele tinha que pegar brasas no altar do holocausto, tinha que levar incenso e tinha que levar sangue, porque ele espiava pela sua própria vida e pela vida do povo. Lembrem-se que a luz do sol alumiava, ou iluminava como queira, o átrio, o candinheiro alumiava o santo lugar do templo, mas dentro do Santíssimo, que era um quadrado, era escuro. E quando ele entrava com aquela fumaça, se tornava um breu. Mas a fumaça do incenso era uma película que possibilitava a ele estar ali oficiando, porque a luz de Deus se manifestava, aquela cor de ambasso infante, que era a glória do Eterno. Se ele não estivesse bem, ele morria ali dentro. Então, para o sumo sacerdote, desfrutar disso, Levítico 16, que é o dia da expiação, o dia de ontem, ele só desfrutava disso uma vez por ano. Já Moisés, não. A vida de Moisés é incrível, porque Moisés desfrutava de tudo isso quando ele queria. Essa é a verdade. Êxodo capítulo de número 33, olha que texto interessante aqui. Êxodo 33, verso 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Moisés fez uma tenda para si e estendeu-a fora do arraial. desviada longe do arraial e chamou-lhe tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava. Então, quando Moisés ia nesta tenda, os hebreus, eles... Versículo de número 8. Todo hebreu se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Então, o povo não reverenciava a sua liderança apenas pela frente. O povo reverenciava o líder pelas costas. E essa é a maior da honradez que você pode dar ao seu líder, é você honrá-lo pelas costas. Porque você honrar de frente é a coisa mais fácil. Então, o povo honra Moisés pelas costas. E Moisés entrava na tenda que estava fora do arraial. Versículo de número 9. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Ora, gente, para o sumo sacerdote desfrutar disso aqui era de ano em ano. Mas Moisés desfruta disso aqui em uma tenda que ele estendeu para si fora do arraial. Deus descia. E olha o que diz o versículo 10. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. Ou seja, havia adoração por parte de Moisés e também por parte do povo. Porque o povo seguia o exemplo do líder. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava o arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu escudeiro ou seu servidor, nunca se apartara do meio da tenda. O Josué é aquele que as pessoas... É o mais próximo... O líder sempre tem um Josué, não adianta. Lamentável é quando o Josué não faz discípulos como o Moisés, mas que o Moisés sempre tem. O Josué tem, né? E o Josué do Moisés sempre é chamado de fofoqueiro, é aquele que puxa a água. Tem esses adjetivos para aqueles que são os Josués na casa de Deus. Isso acontece em todos os lugares, não adianta, mas o Moisés sempre precisa de um Moisés. Então, o livro de Êxodo, ele tem alguns detalhes assim que nos chamam muita atenção, a exemplo dessa situação aqui de Moisés. E tudo isso aqui acontece no deserto, com aproximadamente 3 milhões de pessoas, né? 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Isso fala da multiplicação do povo de Deus, porque em Êxodo, capítulo de número 1, nós encontramos que 70 pessoas haviam descido de Hebron e de Canaã para o Egito, quando José ainda era governador. E depois de 430 anos, é que esse povo é tirado do Egito como um forte para se cumprir uma profecia de Deus. um fator importante, além dos 3 milhões de pessoas, das 70 almas que chegaram lá, se transformaram em 3 milhões, o que chama atenção é que, quando eles haviam se multiplicado, é que nasce o libertador de Israel. Êxodo, capítulo de número 3, Êxodo, capítulo de número 3, capítulo de número 1, melhor dizendo, versículo de número 15, é o texto que fala sobre as parteiras de Faraó, Apuá e Cifrá. O rei do Egito falou as parteiras das Hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra era Apuá, e disse, quando ajudares no parto as Hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho... Olha, isso aqui é de uma curiosidade, assim, sabe? Acho que porque Faraó dá ordem, Faraó dá ordem às parteiras que matem os filhos das mulheres Hebreias, os meninos. Se fosse menino, era para as parteiras matar os meninos. E Faraó manda matar os meninos exatamente porque Faraó foi avisado de que estaria nascendo o libertador de Israel. Lembra que isso acontece com Jesus quando ele nasce, que Herodes manda matá-lo. Porque estava nascendo o rei dos judeus. E aqui Faraó está sabendo, foi avisado que estaria nascendo o libertador de Israel. Agora, como foi que Faraó foi avisado? Quem o avisou que estaria nascendo o libertador de Israel? Quem avisou foram os escribas das leis santas do Egito. Os bruxos, tipo Janes e Jambres, que o apóstolo Paulo fala na Epístola, a Timóteo, Janes e Jambres, eram dois bruxos poderosíssimos que, inclusive, reproduziam as pragas que Arão e Moisés faziam no Egito. E quem foi que disse a esses escribas, a esses bruxos das leis santas do Egito que estaria nascendo o libertador de Israel? Quem disse a ele? Porque eles consultavam o oculto, né? O diabo disse a eles que estaria nascendo o libertador de Israel. Aí surge outra pergunta, mas quem disse ao diabo que Moisés nasceria nesse tempo? Na verdade, ninguém disse ao diabo que Moisés estaria nascendo. O diabo ouviu. O diabo ouviu. Gênesis 15, lembra? Quando Abraão está dentro da sua tenda, Abraão, muito rico, muito rico, diga-se de passagem, disse que o clã de Abraão tinha aproximadamente mil empregados. E quem era o responsável por tudo isso era o Damasceno Eliezer, que era o homem da confiança de Abraão. E o versículo 1 do capítulo 15 diz que Abraão, que é o Abraão, veio a palavra de Deus em visão a ele, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Isso fala de proteção, né? E o teu grandissíssimo galardão. Deus está falando que é a recompensa o salário de Abraão. Mas Abraão não estava satisfeito com tudo que possuía, apesar de possuir muito. Porque a verdade é que ele não tinha o que qualquer homem, que todo homem do Oriente gostaria de ter, que era filhos. Ele não tinha filhos. Aí o versículo 2 do capítulo 15 diz, Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha, olha agora para os céus e quantas estrelas se pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. É interessante que Abraão, ele sai para o lado de fora da tenda e ele olha para o céu para contar as estrelas. Porque Deus está dizendo, olha para o céu e quantas estrelas se tu as pode contar. A gente pensa que esse horário aqui é noite, porque é durante a noite que aparecem as estrelas. Mas quando Deus pede para Abraão sair para fora da sua tenda e olhar para o céu para contar as estrelas, se é que ele pudesse contar, não é noite. Aqui é durante o dia. O sol aqui ainda está muito quente. E exatamente num período desse do dia, com o sol causticante, principalmente na Palestina, é que Abraão olha para o céu e vê que o céu está cheio de estrelas. Que incrível, né? Mas pastor, mas não está escrito que era dia. Está assim. Versículo 12 do capítulo 15 diz, e pondo-se o sol. Observe que... Chegou aí, pastora? Faça despercebido, né? Não é? Porque aqui no versículo de número 5, então levou fora, Deus levou Abraão fora, disse assim, olha para o céu e quantas estrelas tu as pode contar. E ele olha. Ele não consegue contar. Deus diz assim, assim será tua descendência. E creu ele no Senhor. Está vendo? Versículo 6. Versículo 6. E creu ele no Senhor. Porque o que Deus está fazendo aqui é fora do comum. Você já pensou? O sol causticante? O sol quente? E o céu está cheio de estrelas? Aí ele disse, não, esse Deus aqui não é a gente. Não, esse Deus é... Esse Deus é o Todo-Poderoso. Por isso que lá na frente, Deus se rever a Abraão como El Shaddai. El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. que a palavra El Shaddai vem de uma raiz hebraica chamada Shai. Significa aquele que tem tetas. Ah, mas Deus é mulher? Não. Não é que Deus é mulher. Isso significa que Deus é o provedor. Eu sou Deus da provisão. Aí o versículo 6 diz assim, e creu ele no Senhor e foi lhe imputado isso por justiça. Deus lhe disse, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele, desculpa que eu estou com dificuldade de ler por causa dos óculos. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que é de herdá-la? Aí Deus disse assim, e disse-lhe, toma-me uma bezerra de três anos. Então, pastora Grace, queridas preciosas, existe aqui um sacrifício que Deus pede a Abraão, ele oferece esse sacrifício a Deus, aí no verso 12, diz assim, e pondo-se o sol. Então significa que tudo que aconteceu aqui, as estrelas que ele viu, o seu repleto de estrelas, o sacrifício, a conversa com ele, com Deus, tudo aconteceu no período do dia. Tudo aconteceu enquanto era dia. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Abraão dorme aqui porque ele vai ter uma visão profética da sua descendência. Da sua descendência. Um profundo sono caiu sobre Abraão e grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão, Deus disse a Abraão, saibas de certo e peregrina será a tua semente em terra que não é sua e servi-los-á e afligi-los-ão quatrocentos anos. Então quem ouviu aqui para que Faraó fique avisado a respeito dos maus é o diabo. Porque como que Faraó como que Faraó saberia que o libertador de Israel estaria estava nascendo nessa época se não tivesse sido avisado por alguém. Da mesma forma acontece com Herodes. Herodes ele foi avisado de que o rei dos judeus e Herodes tinha que ouvir dessa forma, entende? O rei dos judeus porque Herodes era como se fosse um rei. Herodes foi ali colocado pelos romanos porque Herodes tinha fama carregava a fama do seu pai que foi um guerreiro um cara que também governou com mão de ferro e foi Herodes quem conquistou toda a judéia e os romanos que apareceram na Palestina convite dos dois irmãos que um era o rei e o outro era o sumo sacerdote Ircano e Aristópolis que são descendentes dos macabeus quando um dos irmãos convida os romanos para colocar ordem em Jerusalém naquela época os romanos acabaram tomando posse de Jerusalém se estabeleceram lá e sabendo da fama de Herodes e da capacidade governamental que ele tinha eles colocaram Herodes imediatamente em Jerusalém como governador então Herodes era como um rei por isso que a primeira coisa que Herodes manda construir é o templo porque ele queria agradar os judeus e manter-se na popularidade então quando ele sabe quando ele soube que havia nascido o rei dos judeus ele mandou matar todas as crianças de três anos para baixo e aqui no livro de Êxodo esses bruxos porque o diabo disse a eles que era o tempo por causa da fala de Deus a Abrão que sua semente seria peregrina em terra estranha e seria afligida por quatrocentos anos Gênesis 15 e 13 então o faraó disse assim manda matar todas as crianças e é nessa época que nasce Moisés só que Moisés nasce em Joquebede pega Moisés porque achou a criança muito formosa e ela esconde Moisés por três meses como eles eram escravos e havia aquela havia os soldados egípcios constantemente inspecionava inclusive as residências dos hebreus então ela não teve como escondê-lo mais então ela pega um cesto de junco e ela betuma o cesto era uma espécie de uma arquinha uma arca que eu queria até pontuar aqui que a gente aprendeu errado quando a gente fala que colocaram Moisés dentro do rio Nilo e a mãe de Moisés não fez isso e as nossas crianças aprendem assim também a gente canta até musiquinha e Moisés foi colocado dentro de um cesto e a mãe de Moisés colocou Moisés dentro do rio e isso não está na Bíblia isso não está na Bíblia então é um erro primeiro que Joquebed não era não era maluca Joquebed não era louca de pegar um menino colocar dentro de um cesto e colocar dentro do rio Nilo por várias razões Joquebed pegou o menino capítulo 2 de Êxodo e foi-se um varão da casa de Levi casou com uma filha de Levi e a mulher concebeu engravidou e teve um filho e vendo que era formoso escondeu três meses não podendo porém mais escondê-lo tomou uma arte junco e a betumou a betumou com betume e pês e pondo nela o menino a pôs nos juncos está vendo versículo 3 do capítulo 2 do livro de Êxodo a pôs nos juncos a borda do rio porque os juncos é aquela aquela planta que fica ali à margem do rio então são muitos juncos então ela foi lá e bem de forma que a arquinha não virasse ela colocou entre os juncos ali e é quando a filha mais velha de Joquebede que é a Miriam ela sai correndo sobe no pé de tamarinha e fica de longe olhando o que ia acontecer com Moisés nesse momento a filha de Faraó estava se banhando com suas moças porque tudo indica a filha de Faraó era estéreo era estéreo e a tradição egípcia era que o Nilo era um deus o deus Nilo né por isso o nome do rio Nilo mas no rio Nilo foi lançado o os testículos de Osíris porque o deus Osíris brigou com o deus Atum e Atum lançou os testículos de Osíris dentro do rio Nilo então as mulheres estéreos se banhavam para perder a esterilidade é quando ela escutou o choro do menino e foi pegar a criança e a criança está agora em seus braços e a a Miriam desce do pé de Tamareira correndo e vai lá na barra da saia da filha de Faraó e disse para ela se a senhora quiser eu consigo uma mulher para desmamar essa criança para cuidar do menino e a filha de Faraó disse trazeima e eu lhe pagarei um salário a gente às vezes ouve isso e a gente fica assim nossa será que era assim mas recentemente eu fui no Egito o lado místico dos egípcios é uma coisa de louco eles acreditam são são milhares de deuses exato a gente pensa que são só muçulmanos mas não são muitos deuses muitas crenças sim por que que os faraós morriam e levavam aquele ouro todo porque eles tinham medo de chegar lá no mundo dos mortos que falta e eles levavam o ouro para 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 aquilo que lhe faltava porque ele queria continuar sendo o faraó um dos mortos então eles tinham crenças assim absurdas e e aqui aqui no 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 tempo de 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 Moisés quando ele nasceu eles criam isso aí inclusive até hoje né eles creem em Osíris creem em Íris creem na deusa Xó Sedequias eles creem no deus Nilo faraó deus dos deuses é deus Rá deus Mon Rá eles creem em vários deuses né até hoje eles creem nesses deuses então a filha de faraó agora está com Moisés nos seus braços e e Miriam está dizendo assim se a senhora quiser eu consigo uma mulher para desmamá-lo e a filha de faraó disse assim trazei mas eu lhe pagarei um salário e a criança volta para a mão de Joquebed volta para a mão de Joquebed a sua própria mãe e Joquebed ela cria Moisés até um período aí de seus seis anos e depois ela devolve a filha de faraó por que que Joquebed passou todo esse tempo com Moisés sendo que a Bíblia não diz tem coisas que a Bíblia não vai falar com a gente a gente vai ter que usar a inteligência então vamos lá como foi por que que Moisés não esquecia do seu povo e nem da lei do eterno porque a sua mãe ele ensinou por isso que a Bíblia diz ensina a criança no caminho que deve andar então eles os hebreus tinha isso que herdou dos seus antepassados de Abraão de Isaac de Jacó e eles ensinavam as crianças então as crianças criavam com com a lei do eterno com a lei de Deus em seus corações tanto que quando Moisés cresce em Hebreus capítulo de número 11 diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó agora eu pergunto para as senhoras aqui quem é o homem que não queria ser chamado filho da filha de Faraó quem não gostaria de ser o filho do presidente dos Estados Unidos só quem tem consciência e tem formada sobre então Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado Hebreus capítulo 11 acho que versículo 23 a seguir então Moisés cresceu com aquilo do coração dele ele sabia que ele tinha um povo o povo morava em Gózen que ficava 64 quilômetros do centro egípcio porque José teve o cuidado de pegar e dar esta terra distante porque ele queria que os hebreus vivessem no Egito mas separado dos egípcios apesar de que o povo era temoso temoso temava ia para o centro egípcio e se misturava e vocês lembram que no deserto eles tiveram saudade por causa da influência egípcia na vida deles então Moisés Moisés não era qualquer um Moisés era o cara entendeu Moisés era o cara Moisés ele ele tinha as donzelas que tomavam conta dele ele não andava ele não andava em qualquer carro vocês que moram em Londres conhecem assim de perto como é a vida da rainha como que às vezes ela sai aqueles cavalos que puxam as carruagens Moisés andava naquela espécie de trem que essa rainha ia usar eu acho que essa rainha deve ter visto Moisés ela viu Noé então com certeza então pastora então Moisés andava com aquilo ali Moisés é filho é filho de minhas irmãs Moisés é filho de faraó ponto final em outras palavras Moisés é o filho do cara que manda que manda no mundo entendeu Moisés é o filho do cara que manda no mundo inteiro quase que o mundo inteiro então Moisés andava em carruagens folheadas a ouro puxadas não por esses cavalos e essas éguas aí da rainha não era totalmente superior porque eram as éguas brancas de faraó que era uma espécie de de égua tão branca tão branca que parecia que brilhava essas éguas passavam por uma espécie de treinamento eu li uma vez que de cada 20 éguas dessa que ia para um treinamento voltavam entre 8 a 12 porque eles morriam nos treinamentos aí voltavam iam para uma espécie de spa para ser cuidada era quem puxava quando Salomão comprava as éguas de faraó comprava as éguas de faraó para cuidá-las e era tão lindas que ele olhou para Sulamita e disse como as éguas de faraó te comparou amiga minha então Moisés andava Moisés era o cara andava com carruagem esfoliada a ouro puxada por essas éguas mas mesmo assim ele não esquecia do seu povo tanto que um dia ele viu um egípcio maltratando um hepreu e ele pegou e Moisés é aquele 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 homem que a gente considera como o sucessor do trono de faraó e todo faraó precisava entender a arte da guerra é outra coisa que a Bíblia não precisa falar porque Moisés matou um egípcio Moisés era literalmente treinado na arte da guerra não sei que espécie de luta que ele lutava mas ele matou o egípcio e o enterrou era um soldado soldado aí um tempo mais tarde ele estava visitando os hebreus outra vez tem dois hebreus brigando crente brigando aí o Moisés repreendeu o crente que estava errado e o crente que estava errado em vez de reconhecer disse assim porque tem gente que é difícil reconhecer você viu errando então chamar você tem que falei até com minha esposa ontem a gente estava jantando e a gente estava vendo um episódio com um irmão e o irmão não gostou e eu falei tem que reconhecer errou o cara viu chamou a atenção vai fazer o que baixar a cabeça esse hebreu que estava errado não aceitou a correção de Moisés ele disse assim quem te colocou juiz sobre nós quem te estabeleceu aí Moisés ainda pegou e jogou o pecado de Moisés na cara de Moisés você está pensando que a gente não viu você matar um hebreu e enterrar o corpo dele pode ler pode ler lá no texto aí Moisés disse assim vixe que esse negócio foi descoberto Moisés podia voltar para o palácio Moisés podia voltar para o palácio e o hebreu acusador podia ir lá e acusar Moisés na frente de Faraó mas Moisés sendo filho de Faraó Faraó aceitaria Moisés e desprezaria ou talvez mandaria até enforcar o hebreu mas Moisés aproveitou-se da oportunidade e fugiu do Egito e ele foi para lá no deserto de Midian é por isso que quem escreve o livro de Jó é Moisés porque fica em frente de Us não é Ur Ur é a terra de Abraão Us é a terra de Jó e existe dois Jó na Bíblia tá existem dois Jós tem o Jó do livro de Jó e tem um outro Jó que está em Gênesis 46 13 não é o mesmo Jó tá tem o Jó de 46 13 de Gênesis e tem o Jó do capítulo 1 do livro de Jó estamos indo bem pastora? amém deixa Deus usar então é então essa ideia é por isso que Jó é o livro mais velho da Bíblia mas o primeiro livro é Jó se colocar se colocar na ordem porque a gente não vai ficar super complicando as coisas muito menos super complicando sabe pastora Grace Moisés escreveu porque Ur que é a terra de Jó tá de fronte entendeu e Moisés Moisés é testemunha da história de Jó então Moisés vai parar lá nesse deserto de Midian e Moisés vai parar junto de um poço olha só como Moisés era lutador aí tinham as meninas lá querendo abeberar o rebanho e aí tinha mais uns outros pastorezinhos de rebanho que não estava dando prioridade não queria deixar aquelas meninas dar água ao rebanho aí mais uma vez Moisés pega e luta contra aqueles agora já não é um só agora são vários que estão ali e Moisés arrebenta eles e eles e ajuda as meninas dar água ao rebanho e as meninas vão pra casa e chega mais em casa mais cedo o pai que era um sacerdote de Midian que é o Getro vendo que chegaram mais cedo ele foi a mais velha Zípora o que é que houve ela disse não pai aconteceu isso aí apareceu um jovem um jovem não o cara tá com 40 anos né então apareceu um homem pai ele usa um turbante tem um bastão na mão a sandália dele ele não é parece ser da realeza egípcia ele ele bateu expulsou os os pastores que não queria que estavam nos impedindo dar água ao rebanho e nos ajudou a dar água e a gente chegou agora aí Getro disse assim vão atrás dele e traga pra cá e as meninas saíram foram acharam Moisés e Moisés passa a viver na casa de Getro e Getro disse você quer ir na hospedagem pode ficar aqui aí ele ele simpatiza com a Zípora só que Getro já abre o olho dele né não se você quer ficar aqui casar com minha filha você vai ter que trabalhar aqui no Egito você não fazia nada e o trabalho aqui é o que? é pastorear ovelhas pensa no trabalho você vai ter que pastorear ovelhas então a vida de Moisés assim muda radicalmente porque Moisés agora tem que ir todos os dias de manhã e voltar à tarde é mas era o propósito de Deus porque aquilo que Moisés está vivenciando aquilo que Moisés está vivendo na prática é é algo que ele vai executar no futuro com pastoreio com a liderança sobre os filhos de Israel e ele ia né aí sempre subia no monte e ele ficava olhando para o Egito é como é que está o povo né porque ele sabia que o povo estava debaixo de uma escravidão e esse ele era acostumado a ver sarsa ardendo né ele era acostumado a ver a sarsa pegando fogo e a sarsa não se consumia a sarsa não se consumia não ele ele estava acostumado a ver sarsa pegar fogo e devido ao sol muito quente a sarsa se consumia só que um dia ele olha para para uma sarsa e viu que a sarsa estava pegando fogo e essa sarsa não se consumia então ele disse assim o que que está acontecendo porque a sarsa é uma planta muito sensível é natural a sarsa pegar fogo e se consumir isso acontece até hoje mas essa sarsa que Moisés está vendo pegar fogo essa sarsa não se consome e ele disse assim eu vou me virar para lá e vou ver o que que está acontecendo e quando ele se virou é quando Deus fala com ele descalça-te Moisés engraçado né Moisés já não tinha mais o turbante com certeza ele agora já não tem mais um bastão ele tem um cajado na mão porque ele agora é pastor mas as sandálias que ele tinha no Egito está nos pés uma sandalinha de 5 centímetros de espessura está fazendo separação entre ele e Deus porque Deus estava ali é um fenômeno que está acontecendo tanto que ele diz assim me virei para ver o que era aquilo porque ele ficou perplexo em ver a sarsa pegar fogo e o fogo não se consumia a sarsa naquele tempo representa os hebreus e o fogo sobre ela o jugo de faraó a escravidão para o nosso tempo a sarsa representa a igreja e o fogo sobre a sarsa representa o Espírito Santo de forma aplicativa então Moisés quando vira Deus disse assim descalça-te Moisés descalça-te tira a sandália às vezes pequenas coisas nos separam de Deus sabe às vezes pequenas coisas nos separam de Deus nos afastam de Deus e Deus quer que a gente tire é como ele disse para Salomão é como Salomão disse para Sulamita no capítulo 2 de Cantares apanha-me as raposas e as raposinhas que fazem mal a vinha vinha que está em flor ora mas raposa não come flor não come folhas a raposa é um animal literalmente carnívoro mas essa raposinha ela faz mal a vinha ela quer comer as flores da vinha porque isso significa frustrar os nossos sonhos roubar os nossos sonhos aquilo que está sendo gerado porque depois das flores vem os frutos correto? quando aparecem as flores significa que aquilo vai gerar frutos então as raposinhas causavam mal a vinha que estava em flor e Salomão disse assim apanha-me não é só as raposas as raposinhas também então quer dizer as raposinhas que parecem ser inofensivas mas não são inofensivas ela quer frustrar os nossos sonhos então aquelas pequenas coisas tira Moisés a sandália dos seus pés então a gente tem que tirar as coisas que nos afastam de Deus e é tanta coisa que acaba nos afastando de Deus e Deus quer que a gente tire de nós tire a sandália dos seus pés porque o lugar onde pisas é terra santa porque onde Deus está aquele lugar se torna santo a sua casa seu trabalho no seu carro não interessa onde você esteja se Deus está presente é santo o local e Moisés que conhece vários deuses pastora Moisés está dizendo assim nossa quem é que está falando aqui quem é que tem esse poder todo porque ele está assim boca aberta em ver a sarsa pegar fogo e a sarsa não se consumir aí Deus lembra dizer assim para ele eu sou o Deus dos teus pais o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó eu estou contando essa história toda só para a gente ver como que Gênesis está conectado com o livro de Êxodo senão a gente não entende Êxodo mas o Deus dos meus pais Deus traz a memória de Moisés os seus antepassados quer dizer Deus fala assim eu sou o Deus dos teus pais o Deus de Abraão quer dizer que é a fé é a fé é a fé eu sou o Deus de Isaac que é filho de Abraão isso fala de prosperidade de prosperidade de resiliência Isaac é prosperidade de resiliência determinação lembra de 26 de Gênesis quando ele ele é próspero mas quem foi que te disse quem é quem é próspero eu falo prosperidade no sentido de riqueza ele era rico entendeu porque próspero é eu que eu comi tomei café pela manhã almocei meio dia e tem uma janta e tem o que vestir isso é prosperidade Isaac era rico rico mas ele passa numa prova tão grande que ele vai ele foi parar no deserto de Gerar no vale de Gerar então tem hora que não interessa você pode ter tudo mas o vale faz parte da caminhada o vale faz parte da nossa caminhada o vale o deserto é um treinamento que sempre Deus nos proporciona a gente não sabe as vezes eles acontecem assim de repente a gente não espera e de repente a gente se acha se encontra no deserto ou se não a gente se encontra num vale e por mais que pareça ruim o vale o vale é profundidade o vale é profundidade o vale é comunhão o vale é busca o vale é experiências extraordinárias quem teve a revelação do apocalipse João aonde lá em Pátios é igreja de Esmina estava perseguida mas estava cheia do Espírito Santo por quê porque provação não mata o crente ela ela aproxima o crente de Deus e leva o crente a buscá-lo e Isaac passou por isso ele foi no vale de Gerar no vale de Gerar e se não bastasse no vale quando você está no vale sempre aparece gente para querer te sepultar no vale entendeu você entende isso vamos acabar de matar porque os pastores de Gerar começaram a ter inveja de Isaac porque Isaac estava prosperando demais tinha muito dado muita ovelha pode ler no texto que vocês vão encontrar isso então eles começam a invejar daí que Isaac tem que descer para o vale e se não bastasse descer para o vale eles entulharam os poços que 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 haviam sido cavados no tempo de Abraão no tempo de Abraão no tempo de Abraão entulhar os poços aqui significa tirar o legado que Abraão deixou o diabo é terrível só que a Bíblia Isaac cavava ele cavou outros outros poços à medida que ele cavava um eles vinham e entulhava e Isaac não brigava não ficar brigando é perda de tempo não adianta não adianta você estar ali nas redes sociais é dando sotaque é dando indireta desabafando não funciona só piora só piora teve um problema vai lá e deixa um versículo lá deixando bem assim deixando uma deixa bem deixada que 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 você está passando por algum tipo de problema é melhor não não falar nada vai lá e cava outro poço faz como Isaac Isaac cava um eles entulham cava outro eles entulham e todos os poços que Isaac cavou a dora Grace deu água ele encontrou água irmão a prosperidade está na sua mão está contigo aquilo que é teu é teu ninguém toma ninguém rouba não ninguém toma ninguém ninguém se tentar entulhar você vai sempre você presta atenção isso aqui é uma palavra profética para alguém aqui sempre você vai evoluir vai prosperar sempre 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 até que aconteceu sabe o que Isaac cavou um poço e ele encontrou águas vivas sabe o que é águas vivas num poço já não é mais um poço é a nascente de um rio ali estava nascendo um rio aqui no Brasil vocês conhecem o rio São Francisco que sabe que nasce na Serra da Canastra que é um é um uma fontezinha que brota água quero ver se deteu o rio São Francisco ninguém pode entulhar os poços que eu cavei que deu água era só um poço mesmo agora tem um rio quero ver se separar pode colocar pedra na frente barreira a água vai juntando vai juntando vai juntando pode levantar mais a altura quando o primeiro espaço que a água encontrar ela ela desce rio abaixo ela desce abaixo então Isaac prosperou então Deus está dizendo eu sou Deus de Abraão a fé tenha fé acredite fé pistão de pistão que significa crer como Deus crê ver como Deus vê e a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que você não viu a fé é como as colunas dessa casa que você está dentro você não está vendo mas você sabe que tem coluna aí que sustenta a sua fé exatamente isso sua fé fala mais sua fé sustenta você suporta mais um pouco uma palavra para mais alguém aqui agora então você já suportou até agora e não é mérito seu não é mérito seu é Deus já aguentou até agora já suportou até agora então a fé é aquilo que você não vê então volte a crer que existe algo que você não está vendo mas que Deus a qualquer momento irá materializar para que seus olhos físicos enxerguem e você possa glorificar aleluia então a fé é um firme fundamento é firme fundamento pastora fundamento é que sustenta sua casa é a pastora Grace está sustentada porque tem alicerce não está vendo mas está em pé por causa disso é a fé é a sua fé preciosa é a sua fé irmã Márcia Márcia para todos acabou de falar amém aqui que eu vi no comentário então a fé é o firme fundamento daquilo daquilo que você não está vendo entendeu a fé a fé é isso então Deus está dizendo eu sou o pai da fé porque aqui olha porque pastor esse Abraão o pai da fé por quê porque Abraão sai de Ur que seria Nova York hoje seria uma Londres Ur seria Londres porque a gente pensa pastora Grace que Abraão o Abraão vamos chamar Abraão tá a gente pensa que Abraão ele está saindo de um povoadozinho com 20 casas sabe e ele está indo para uma megatrópole que é Canaã é o contrário amadas é o contrário Abraão está saindo de Ur a terra da matemática de gente inteligente com técnicas avançadas de agricultura que seria hoje uma cidade como Londres como Nova York como Hong Kong seria isso hoje se fosse comparar seria isso hoje e ele está indo para um lugar que ele não sabe onde é por isso que ele é chamado pai da fé porque ele está crendo que o que Deus tem lá em Canaã é superior ao que ele vive em Ur uma megatrópole e Deus não mostrou a ele a terra no capítulo 12 Deus disse assim site da tua Deus tem um site site da tua terra do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei não é que eu estou te mostrando eu te mostrarei e ele sai pela fé por isso que Deus está dizendo a Moisés eu sou Deus de Abraão porque eu sou Deus da fé eu sou Deus de Isaac da resiliência sabe da prosperidade ele diz eu sou Deus de Jacó eu sou Deus de Jacó o Deus de Jacó é é é é Jacó não significa trapaceiro tá Jacó não é trapaceiro Jacó não significa usurpador o nome Jacó não significa trapaceiro e o nome Jacó não significa enganador o nome Jacó não significa isso Jacó nasceu com seu irmão Exaú e houve uma briga entre os dois em U foi encontrado um crânio que foi operado e não li o restante depois a pastora lê é o nome Jacó significa aquele que agarra porque ele saiu agarrado no pé de Exaú né no pé do irmão dele no calcanhar do irmão dele o que que ele faz quando ele encontra o anjo no Val de Jaboque agarra pelo calcanhar ele agarra ele agarra então é aquele que agarra por isso que Deus muda o nome como é o seu nome ele disse assim eu sou aquele que pega no calcanhar eu por isso que eu já te agarrei aqui aí Deus muda o nome dele para príncipe então tem todo esse contexto aqui na vida de Moisés no livro de Êxodo que está inserido no livro de Gênesis para que a gente entenda então Deus traz a memória de Moisés esses três patriarcas que é Abraão Isaac e Jacó que estão homens que o próprio Deus menciona pelo fato de respeitá-los como homens como homens é e Moisés aqui no monte ele ele precisa voltar ao Egito para para cumprir uma missão e ele volta ele vai no Egito agora ele está em companhia de Arão que é seu irmão Moisés não queria ir não queria ir porque ele se sentia inferior mas aquilo que Deus determinou para você fazer você não não tem não existe substituto para aquilo que Deus designou para você fazer essa é a de você partir dessa então aquilo que você tem que executar execute não é que você é insubstituível mas é que você tem uma tarefa dada por Deus para executar então execute pare de ficar colocando desculpas você só tem tempo para o trabalho não atende os chamados de Deus fala Jeová é o seguinte se você é aqui por exemplo se eu fosse fazer mesmo minha vontade eu não teria marcado com a pastora Grace agora à tarde para estar ministrando ao coração de vocês vocês lembram daquele texto de Jesus diz que o Senhor chamou os seus servos para um serviço vamos parafrasear aqui aí um disse assim diga a ele que me tenha por recusado porque eu eu comprei um um terreno envolvê-lo o outro disse diga a ele que me tenha por recusado porque eu comprei uma junta de boa e vou experimentá-la o outro disse eu diga a ele que me tenha por recusado porque eu me casei mas Deus não aceita desculpas entendeu Deus não aceita desculpas e dois Deus não negocia o tempo contigo nem comigo Deus não negocia o tempo e o bem mais precioso que a gente tem nesta vida é o tempo quero ver você comprar tempo você não compra tempo a sua eu já era inclusive estava até falando com a minha esposa ontem aqui falei estou com três anos de atraso da minha vida é porque a gente se ocupa com tantas outras coisas era para mim ter lançado mais dois livros etc e tal então tenho que recuperar esses três anos que eu perdi eu podia ter feito mais então Deus não Deus não aceita desculpas e Deus não negocia o tempo porque aquele que disse assim eu 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 comprei um terreno e vou vê-lo mentiu como é que você compra um terreno antes sem ver você você vê para depois comprar o outro disse assim eu comprei uma junta de boas experimentada porque você só tem tempo para aquilo que é seu para a coisa de Deus não tem entendeu e o outro disse assim eu me casei e diga a ele que me tenha por recusado ou infeliz então tu tu levava a esposa deixar a mulher em casa entendeu mas tinha que ter atendido o chamado de Deus do rei então às vezes a gente tem tempo para tudo para tudo a gente não tem tempo gente e às vezes a gente gasta o nosso tempo inteiro 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 para conquistar alguma coisa e depois a gente acaba não gozando daquilo que a gente tanto lutou para conquistar porque nunca teve um basta eu fui no ano de 2008 eu fui nos Estados Unidos pregar um trabalho de vigília em Atlanta lá no estado da Geórgia e eu conheci um casal de baianos que eles estavam nos Estados Unidos há 12 anos se não me engano na época há 12 anos acho que era isso mesmo aí eles disseram assim eles 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 têm tudo aqui no Brasil eles têm tudo 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 aqui é fazendas é gado é sítios eles têm tudo aqui tudo aqui no Brasil aí passou-se os anos quando foi no ano de 2019 que eu fui na última vez nos Estados Unidos que 2020 foi a pandemia eu reencontrei eles eles estão lá até hoje aí eu perguntei perguntei pra ela oi irmã Fulana tu não disse que ia voltar pro Brasil pra você usufruir daquilo que você há tantos anos tá aqui é não pastor a gente resolveu ficar mais um pouco é porque meu marido adoeceu quer dizer trabalhou tanto e aí eu fui conversar com o pastor né porque eu estava na igreja deles aí o pastor disse assim não eles eles não têm tempo aqui e eu tô falando que eles são um conterrâneo meu eles não têm tempo pras coisas de Deus não têm tempo pras coisas de Deus e é preciso você ter tempo pras coisas de Deus abraçem a causa do mestre abraçem vocês que estão aqui no nessa no zoom aqui ao vivo me ouvindo falar a pastora Grace tá aqui a pastora de vocês aqui abraçem em todos os aspectos desenvolvam o ministério se desenvolvam façam alguma coisa pra Deus Deus se agrada dessas coisas e usufrua daquilo que vocês conquistam eu não sei se todo mundo aqui é brasileiro mas com certeza deve estar me entendendo obviamente porque tá aqui se eu falo português então gente abraçem abraçem o trabalho desenvolvam tenham tempo pra tudo tenham tempo de você trabalhar tenham tempo de você curtir com sua família tenham tempo de você fazer a obra de Deus que Deus não abre mão então comece em nome de Jesus a ter tempo pra Deus a fazer a obra de Deus porque Deus não negocia o tempo e também Deus não aceita desculpas chega de desculpa vamos recuperar aquilo que ficou pra trás aquilo que a gente não fez que era pra ter sido feito e eu gostaria que vocês não me querem esse mal porque fica à vontade é mas exortar não significa porque as pessoas assim tá me exortando exortar não é expulsar a pessoa pra longe a palavra exortar significa puxar pra perto às vezes às vezes a gente entende errado que eu exortar porque não eu vim aí a palavra foi de exortação só foi vara mas na verdade aquilo ali é Deus puxando você pra perto não é te expulsando Deus não te corrigir não me corrigir e se Deus fala comigo se Deus fala comigo se Deus pega a vara e dão as varadas nas minhas costas é porque ainda ele me ama quando ele não nos ama ele não faz isso entende então Moisés vai lá pro Egito e ele vai com Arão ele se achava incapaz Moisés na verdade pastora Grécia ele dá um monte de desculpas pra Deus entendeu e Deus não aceita as desculpas né Moisés ele Moisés ele ele tinha complexo de inferioridade ele se achava inferior ele disse assim quem sou eu lembra Deus está dizendo cara vá lá e faça a obra se Deus está dizendo que é pra você ir é porque ele sabe quem é você Epignóstico é o grego pra ele pra eu conheço você mais do que você mesmo é isso que ele está dizendo quando Deus envia Jonas aos Ninivitas Deus está enviando Jonas porque Jonas falava em outras línguas porque Jonas foi criado ali no distrito da tribo de Zebulon familiarizado com pessoas de outras línguas então no mínimo Jonas falava o Ninivita ou a Síria como você queira porque Niniv era uma das capitais da Síria então quando Deus disse assim ó Jonas vá a Niniv porque Jonas é capacitado fala a língua daquele povo aí ele vai pra ali pro porto e pega um avião um avião pega um navio pega um navio pra ir pra Tarsis lá pro lado da Espanha 3.500 quilômetros de distância aí Deus pega o grande peixe e faz vomitar Jonas lá no lugar eu quero você aqui então Moisés é o cara capacitado pra tal missão e ele diz quem sou eu Gênesis 3 versículo de número 11 ele tinha insegurança tem gente inseguro tem gente inseguro ele diz assim que direi que direi êxodo 3.10 ele era inseguro ele tinha dúvidas no chamado e se eles não acreditarem em mim êxodo 4.1 primeiro ele tem complexo de inferioridade ele diz quem sou eu êxodo 3.11 depois ele ele revela a insegurança ele diz que direi êxodo 3 versículo 13 aí ele revela que tem dúvidas e ele diz e se eles não acreditarem em mim êxodo 4.1 aí ele vai dar desculpas a Deus né ele diz assim nunca 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 fui eloquente nunca fui eloquente êxodo 4.10 depois ele tenta transferir a responsabilidade ele diz assim envia envias aqueles que tens para enviar que com relação a Arão seu irmão é êxodo 4 versículo de número 13 aí Deus pega e se ira com ele porque ele tem complexo de inferioridade insegurança é duvidoso cheio de desculpas e transfere ainda tenta transferir a sua responsabilidade ele estava duvidando de Deus aí Deus Deus pega e dá um um basta a Moisés e o basta de Deus é em êxodo 4 versículo de número 14 então se acendeu tem gente que pastora tem hora que Deus tem que acender a ira não tem jeito é o que ele fez com o João entende então acendeu-se a ira de Deus então acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés e disse não é Arão não é Arão o Levita teu irmão eu sei que ele falará falará muito bem e eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração então a missão era de Moisés a missão não era de Arão e Moisés tem que ir então não aceita desculpas Deus não aceita transferência de responsabilidade e ele vai lá pro Egito né ele vai lá pro Egito e quando você executa o chamado de Deus é coisas extraordinárias Deus revela pra você lembra das pragas no livro de êxodo uma das coisas que nos chama atenção além do nascimento de Moisés é as pragas no Egito Deus está mandando essas pragas no Egito porque Deus está destruindo os deuses a praga água e sangue êxodo 7 versículo 14 e 24 é Deus destruindo o Deus Rápi é a praga das rãs de êxodo 8, 2 a 14 Deus está enviando as rãs porque Deus está destruindo o Deus Reguete a praga dos piolhos Deus está mostrando o Deus Tote o Deus da criação o Deus do conhecimento da sabedoria da arte que esse Deus não é nada Deus manda a praga das moscas pra mostrar também é esse Deus que esse Deus não tem poder sobre os fenômenos da natureza Deus Deus manda a praga sobre as pestes sobre os bois sobre as vacas ele estava mostrando aos egípcios que o touro alado ápice e rató eles não eram deuses confiáveis ele manda ferida nos egípcios ele manda chuva de pedras a chuva de pedras é para mostrar íris Osíris que era a deusa da água e Osíris o Deus do fogo que eles não tinham poder ele envia a praga dos gafanhotos para destruir o Deus Sebeck e ele manda uma escuridão total para destruir o Deus Ra e ele manda a morte dos primogênitos que era para mostrar ao Deus Ra que ele não era nada e ao mesmo tempo mostrar o seu poder para Faraó porque Faraó era conhecido como Deus dos deuses então Deus pega e mata o primogênito uma vez que o primogênito seria o sucessor então isso nos chama atenção no livro de Êxodo além do nascimento de Moisés as pragas do Egito também há um outro fator importante no livro de Êxodo que é o capítulo de número 12 versículo de número 33 a influência dos egípcios na vida dos israelitas dos hebreus quando o texto diz assim e subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas e vacas uma grande multidão de gado essa mistura de gente em hebraico é que significa uma gentalha um povinho um povinho desgraçado que seguiram seguiu os hebreus em direção a terra prometida e essa mistura de gente aqui são são egípcios que no meio do caminho influenciou negativamente os hebreus para eles desejarem voltar para o Egito para que eles tivessem saudades do pepino da cebola mesmo vendo os milagres extraordinários de Deus e a pior coisa é quando as pessoas de lá de fora nos influenciam de forma negativa também nos chama atenção no livro de Êxodo anterior à saída do Egito a Pásco e o Cordeiro é por conta disso que a maioria dos estudiosos defende que o livro de Êxodo é o livro mais importante vamos dizer assim o mais fantástico do Antigo Testamento porque a graça está evidenciada de forma assim extraordinária e isso a gente vê na Páscoa que foi quando Moisés ordenou que eles matassem o Cordeiro e manchassem os umbrais das portas marcassem os umbrais das portas do lado direito com o sangue daquele Cordeiro que tipifica Cristo o Cordeiro de Deus esse período é chamado de Peixa que é a Páscoa a palavra Peixa significa pular por cima da marca ou saltar por cima da marca isso significa que o anjo da morte passou no Egito matou todos os primogênitos dos egípcios e foi lá na casa dos hebreus em Gozem para matar também os primogênitos hebreus e todavia não teve como matá-los porque quando eles iam entrar na casa de um hebreu tinha uma marca de sangue e o anjo da morte pulava por cima então Peixa significa saltar por cima então um outro fator importante no livro de Êxodo é a construção do tabernáculo a construção do tabernáculo e eu termino aqui tá bom a construção do tabernáculo deixa eu só ler algo aqui para vocês para a gente finalizar dentro dessa da construção do tabernáculo aqui eu vou pontuar aqui os dez mandamentos que Deus dá para os filhos de Israel porque eles param ali no sopé do monte Moisés sobe fica quarenta dias e quarenta noites as tribos são divididas por Moisés exatamente no deserto o propósito dos hebreus não é porque ele era um povo melhor do que os demais povos da terra é porque Deus achou por bem escolhê-los então aqui nasce Israel como nação é bom que se lembre de que se fale disso o propósito do Êxodo é preparar Israel para tornar-se uma nação independente entrar em Canaã e estabelecer seu reino tendo Deus como rei esse é o propósito principal ok aí Deus pega e dá os dez mandamentos a eles os dez mandamentos são fundamentos da ética e da moralidade do povo os mandamentos ou as 613 leis era para ensinar aos hebreus como eles deviam agir como o povo de Deus e a construção do tabernáculo que era para mostrar que a adoração e o serviço a Deus fazia parte da vida deles então os hebreus eles agora tem um propósito estão debaixo de um propósito de Deus para ser uma nação e Deus quer ser o seu rei Deus dá os dez mandamentos para ele para eles viver de forma ética e moral para ser um exemplo para as demais nações e ele manda construir um tabernáculo que era para o povo entender que devia adorar a Deus e que o serviço estava intrínseco na vida deles como servos de Deus amém? amém eu gostaria de falar muito mais sobre êxodo na verdade eu tenho aqui eu sempre faço alguma coisa sobre cada livro da bíblia mas é tanta coisa que não tem como esses são os principais pontos do livro de êxodo lembre-se dele do tabernáculo e da páscoa isso aqui você não deve esquecer jamais a pastora Grace tem me abençoado assim de forma extraordinária trouxe pessoas para o curso Apocalipse etc e eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e gostaria de saber mais para poder passar mais para vocês tá bom? Deus abençoe amém muito obrigado Deus abençoe a sua vida a pastora Lenice sua família e obrigado por estar aqui conosco viu eu já já estamos aqui ansiosos esperando com que o ano chegue para que a gente realmente possa ter o senhor com a gente para estar assim trabalhando com a gente na Eu Sou A Noiva 2 Apocalipse aí hein pastora com todo mundo é não foi foi muita inspiração porque quando o senhor surgiu o concurso nós estávamos vivendo na época da pandemia então surgiu muitas neuras muitas dificuldades e a gente por mais que a gente conhece a gente tem os nossos balanços então ajudou bastante e fez a gente entender porque como eu falei para o senhor nós temos o projeto da cópia do livro e o livro de Apocalipse não é para o crente ter medo ele tem que almejar que o livro venha acontecer a gente deve desejar e foi maravilhoso e foi maravilhoso o tempo que eu passei e aprendi ali e eu tenho certeza que as meninas vão amar e tudo que o senhor vier passar para frente a gente vai tentar ao máximo estar aprendendo também Deus abençoe pastora eu que agradeço desculpa aí que eu uma hora e 36 minutos e a gente não falou nem a metade do que eu organizei aqui para a gente falar como vai aprender no tabernáculo é só o começo é só um tease para a gente aprender no tabernáculo eu que agradeço pastor obrigada de verdade coração precisando de qualquer coisa é só me falar tá bom amém me chamar aqui à sua disposição tá bom um forte abraço pastor Paulo eu conheci o pastor Paulo primeiro ele chegou no Brasil hoje foi chegou aqui hoje manda ele ir para casa um feijão mais nóis ele vai estar indo à vitória mas eu espero que vocês possam ver o ele está indo até onde o pastor está agora na igreja espero que consigam se ver tá bom então pastora de coração amém pastor Deus abençoe tá bom amém pastor Deus abençoe um abraço tchau tchau